A primavera chegou pra mim O inverno se foi e a chuva cessou Nasceram flores dentro de mim Eu sinto que o tempo de cantar chegou Eu mesmo nem esperava Mas eu te vi nos meus sonhos A tua voz me chamava E eu corri ao seu encontro Amar você é bom demais Senti seu perfume, seu cheiro no ar Amar você é bom demais Deus me deu você Te amar é bom demais A primavera chegou pra mim O inverno se foi e a chuva cessou Nasceram flores dentro de mim Eu sinto que o tempo de cantar chegou Eu mesmo nem esperava Mas eu te vi nos meus sonhos A tua voz me chamava E eu corri ao seu encontro Amar você é bom demais Amar você é bom demais Deus me deu você Deus me deu você Te amar é bom demais Amar você 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 é bom demais Deus me deu você Te amar é bom demais Amar você é bom demais Amar você é bom demais Amar você é bom demais